Um jogo duro. É o que espera o zagueiro Canu, do Vitória, para o confronto contra o São Paulo, domingo, 17, às 16 horas, no Barradão, válido pela 24ª rodada, do Campeonato Brasileiro. É uma grande equipe. Não está em um bom momento e empatou o último jogo. É um clube com grandes jogadores e vem para cá em um jogo de vida ou morte. Temos que nos preparar bem. Vai ser um jogo duro. Eles vêm para ganhar. Um jogo decisivo em que precisamos ganhar para sairmos da zona. Vamos trabalhar bem para chegar no domingo e fazer um bom jogo, afirmou o jogador. Com 26 pontos, o Vitória ocupa 17ª posição no Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo tem 24 e aparece em penúltimo. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. www.youtube.com, barra sou Vitória. www.youtube.com, barra sou Vitória.com, 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 barra sou Vitória